Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, estamos aqui na casa da mãe aqui, conforme você já viu lá nos outros vídeos, está ficando aqui um espaço muito legal, a gente está organizando, tem essa preocupação de tudo no seu lugar, que chama-se a harmonização das coisas, que é o famoso Feng Shui, e aí você está me vendo eu andando bem de longe, porque a gente está usando aqui o microfone sem fio, estamos aqui testando, e é o seguinte, a ideia agora é botar ração aqui para os peixes, e daqui a pouco vamos fazer aqui uma troca de gaiola, botar passo para ali, trazer passo para cá, na verdade não são passos, são as árvores, as aves, exatamente. Gente, já eu volto aqui, mostrar aqui o, cheio de enorração aqui para os famosos tilápias, vai até vir mostrar mais de perto aqui, olha só, já estão todos pulando aqui, e eles estão crescendo na rapidez tão grande que é impressionante a rapidez, a rapidez, significa que está dando tudo certo, e, olha só, essa ração aqui para dividir ainda para duas partes hoje, depois a gente está naquela ideia de também acrescentar a folha de batata, a macaxeira, a macaxeira mesmo, porque para eles não só comer a ração, mas ter uma alimentação bem especial. A ideia é jogar circulando o tanque, mas eu vejo que eles vêm todos para cá, todos juntos, eu não sei, acho que eles estão todos, tem que cair bastante folhas, a gente tem que retirar as folhas, exatamente a folha seca, né? Por enquanto o filtro está parado, porque no primeiro mês não tem muita necessidade do filtro que está ligado, porque é, qual o risco dos alevinos passarem lá embaixo, para lá, então para evitar isso, o mais importante que é os pulmões, que é a oxigenação, assim já dizia Rodrigo Ferraz, né? Tem um peixe aqui que está ferido, olha só, será que está tentando passar lá ainda? Folha seca, chegar um dos lados de cá, vai que tem uns para cá que ficaram tímidos de ir para lá, bom, no entanto, porque esse daqui é para o jantar, conforme as regras aí, é três vezes por dia, e aí a tardinha a gente bota o restante. Portanto, você que está inscrito aqui na TV Cultural Chico Museu, muito obrigado você que está compartilhando nossos vídeos, você que não é inscrito, se inscreva aí, dê seu gostei, e aí vamos ver o canal Rumo a 2 Milhões de Amigos, aqui na TV Cultural Chico Museu, aquele abraço a todos, aqui o nosso Meliponar, que é uma pequena criação de abelhas sem ferrão, e agora qual é a ideia? Recentemente nosso amigo Cito Cesar me trouxe um casal de fazão dourado, e aí é o seguinte, eles estão em um espaço muito pequeno, aí eu vou fazer uma troca, como eu tenho um espaço ali muito bom para eles, que é coberto, porque eles voam como nem, ele até parece com um aracuã, e aí eu vou trocar, botar eles para cá, pegar os patos lá da frente, botar aqui por enquanto aqui atrás, que tem outro viveiro também, são três viveiros aqui, e aí no lugar que está um fazão, vão lá para onde estavam os patos, e assim vai ser a nossa transferência aqui de aves, e a ideia é comprar uma ração balanceada, e ter mais um olhar de cuidado, assim na questão de reprodução, porque tem que ter esse olhar, tem que ter esse acompanhamento, porque senão fica só o casal no reproduz, por falta desse acompanhamento, da ração balanceada, da ração postura, enfim, tá certo? Bora lá, pachaguinha pescador, não é tanto dizer que, está sendo bom demais, primeiro vamos deixar a ração aqui escondida, porque o gato pode vir pegar aqui, gato cachorro, e aí vamos agora, é primeiro vamos ter que trazer os patos para cá, bora lá nos patos lá, quando desocupar lá o espaço dos patos, os pais vão para lá, vou tentar deixar aqui os paisão dourados, juntamente com a burguesa, ver se dá certo, como é que chama? Os paisão dourados, eles voam, e ali é um espaço maravilhoso, que tem como eles voar, vamos nós, é os marrecos roiam, que estão aqui, no entanto, que aqui não é coberto, só que o, só que o paisão, ele, não voou, na verdade, aqui são dois, são dois machos, e uma fêmea, aí vamos ver, como é que a gente vai pegar eles aqui, ok, ó, nunca veio aqui, tem que levar ele para um campo aqui, eles não voam, não mais querem voar, nesse momento, vamos, queridos, vai dar certo, eles vão se cansar, eu pego eles, são uns patos muito bonitos, e a gente precisa reproduzir esses patos, quer dizer, fazer com que eles reproduzam, que nem nosso amigo Cite Cesário, ainda não tinha visto, olha só, já estou ficando cansado, eu vou pegar o primeiro, vamos lá, vamos lá, vou botar a mão aqui, ele passa no Cite Cesário, aí, chegou, olha só, como é bonito esse, marreco Royal, e aí tem que cuidar dele melhor, porque não é fácil conseguir não, difícil, deixar logo que se macha o galho, eita, me quebrou, bateu, mas bota, mas bota no meu bolso aqui, bota no bolso, só desprendeu aqui, bora lá, vamos lá, parece que você está cansado, um pouco, tive que esforçar, e ir para, vamos nós, vamos nós, ou seja, cada um no seu espaço, porque ele não se une com o fazão, e nem o fazão vai se unir com os outros fazão, que é o fazão dourado, e aí tem que separar, mas é para, melhorar, olha aí, aí deve ter umas galinhas aqui dentro, só que, se ele não se estranhar, eu boto as galinhas junto com as outras galinhas, lá e assim está resolvido, e aqui também é bom, que já tem um tanque, com água, que é só trocar de vez, quanto a água, pronto, e agora vamos lá, buscar a fêmea, fazer essa troca, era para ter feito com o toim, mas aí, a falta de tempo, não deu certo, ou seja, meus amigos, você que tem suas criações, vamos deixar aqui nos comentários, aqui para, ou seja, bem que em Piripiri, tem uma criação, que eles criam as aves exóticas, depois eu vou lá ver, quando organizar aqui, que às vezes, não é nem só a questão de organizar, às vezes, é a questão de, de manter, organizado, a ação, balanceada, enfim, para lá? Eita, tem que levar, que a cenourita, ela está brava aqui, porque, assim como ela já viu, já os, os outros ir, ela deve imaginar, que agora sou eu, aqui é muito fácil, você vai botar em um canto, pronto, vá para lá mesmo, faz um barulho, como se ela tivesse choca, pronto, acabei de pegar mais um gol, já a fêmea, gente, é totalmente diferente, olha só, ela é, ela é, ela é rosteada, bem diferente, vamos embora lá? Vamos lá, vou deixar aberto aí, aí a gente volta aí, trazendo, o casal de fazão, porque já estava aqui, está com as, plumagem aqui bonita, nunca foi cortada as asas, e nem pode, e vamos nós, com essa mudança, das aves, exóticas, pronto, isso aqui está resolvido, agora vamos ali, pegar os fazão, esse fazão está, num espaço menor, é isso meus amigos, olha só, obrigado por estar curtindo aí, deixando o seu gostei, valeu mesmo, já já a gente conversa mais, de frente, agora é para cá, para ver como é que vai ser, porque, de qualquer forma, os fazão dourado, que o nosso amigo César, de todos, tem que ficar aqui, porque é um espaço também, bem grande, e é coberto de tela, não tem o perigo deles, saírem, aqui tem duas coborna, eu vou deixar com, deixá-las aqui, duas burguesas, exatamente, tem duas burguesas, vai ficar junto, com os fazão dourado, aí como tem espaço, para eles ficarem, voarem, acredito que, vai estar bem, agora vou tentar, que vai ser mais difícil, porque esse é o mais arisco, fazer a tentativa aqui, de pegar a fêmea, vamos lá, olha só gente, que é o fazão, que é muito bonito, que é a albina, que é a branca, tudo bem, o que foi? Pode cheirar, está conferindo, pois vamos nós, que estão gordos, portanto, falta só produzir, olha só, a soltura deles aqui, um espaço bem maravilhoso aqui, do tamanho de uma casa, todo na tela, pronto, agora senhoras e senhores, vamos pegar ali, os fazão dourado, dourado, muito bonito, está tão juvenil, mas quando eles ficam adultos, ficam totalmente dourados, muito bonito, e aí, ver se realmente a gente reproduz, com este olhar de, de cuidador especial, né? Bora lá, aqui é o nosso museu, aqui é a Casa de Farinhada, Museu das Máquinas Fotográficas, Espaço Maravilhoso, já já a gente conclui aqui, a transferência aqui das aves, agora vamos lá plantar, outro viveiro ali, que é o viveiro das galinhas, vamos que vamos, 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 Peru, Pronto, aqui vai dar um pouco de trabalho, a pegar eles, porque eles, eles voam mesmo, e é como se fosse uma ave silvestre, olha só, parece demais com um aracuã, entanto, quando ele, segura isso aqui, ele tem uma força muito grande, não posso deixar ele voar primeiramente, muito rápido, a gente também termina também, isso é muito rápido também, olha só, parece com a plumagem de gavião, só que quando ele fica adulto, é impressionante a diferença de cores, é um espetáculo, vamos nós, é o famoso, fazão, que varia de 30 espécies, e cores também, vão ter uma casa digna para o resto da vida, e aí, quem sabe até outra hora, possa estar reproduzindo, essa espécie para cá, olha só, pronto, que é um espaço bem natural, claro, que está preso, mas aí, como são aves legalizadas, que você pode criar, então vai ficar aqui nesse espaço maravilhoso, e com certeza a ideia é reproduzir, bom, aí qualquer coisa, se eles viessem se estranhar com as burguesas, mas todos voam, e aqui está, o espaço está para eles se defenderem, é grande, exatamente, portanto meus amigos, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui, só para a gente testar aqui, nossos equipamentos aqui, também, ver como é que vai ficar aqui, a questão de imagem, da voz, e aí outros momentos, a gente pode estar trazendo vídeos, com a imagem mais aberta, olha só, mais distante da, para que você possa estar assistindo o vídeo, vejam a imagem da geral, que a gente grava muito próximo do celular, pela questão de captação de áudio, já com o microfone, sem fio, a gente tem essa liberdade, de andar, sem perder a qualidade do áudio, está certo, pois se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu, deixe seu gostei, e em breve, em breve mais vídeos, valeu, valeu, valeu a todos, valeu Chaguinha Pescador, valeu, até o próximo vídeo, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto